Olá, e bem-vindo a este vídeo inspirador. Hoje, vamos falar sobre como o poder de Deus pode nos ajudar a alcançar nossos objetivos, sonhos, mesmo quando enfrentamos adversidades. De acordo com a palavra de Deus, o inimigo não pode impedir que nos tornemos quem ele nos criou para ser. No entanto, ele pode tentar nos enganar com mentiras para que desistamos de nós mesmos. É por isso que é tão importante permanecermos fortes e confiantes em nossa jornada. Se essa mensagem tocar seu coração digite, amém nos comentário, e receba sua vitória. Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil agora, talvez sinta que não tem forças para continuar. Mas Deus está aqui para lhe lembrar que você é capaz e que ele o criou com um propósito especial. Não permita que as mentiras do inimigo impeçam de alcançar seu pleno potencial. O caminho pode não ser fácil, mas Deus nos dá a força para superar qualquer obstáculo. Quando nos concentramos em nossa fé e confiamos no poder de Deus, somos capazes de fazer coisas incríveis. Não se permita ser derrotado pelas mentiras do inimigo, seja forte e corajoso em sua jornada. Então, lembre-se disso, o inimigo pode tentar, mas ele nunca será capaz de impedir que você se torne quem Deus quer que você seja. Então, siga em frente com confiança e nunca desista dos seus sonhos. Com Deus ao seu lado, você pode conquistar tudo o que quiser. Espero que este vídeo tenha sido inspirador para você e que tenha lhe dado forças para continuar em sua jornada. Se você gostou deste vídeo e quer se inspirar ainda mais, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Juntos, podemos continuar crescendo e nos motivando a alcançar nossos objetivos com a ajuda do poder divino. Não perca mais tempo e faça parte da nossa comunidade agora mesmo.